Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês aí, donos do Playstation 4, mais uma dica espetacular, e hoje é a dica do SharePlay, é isso aí, você pode compartilhar os jogos que você tem com os seus amigos, é isso aí pessoal, por exemplo, aqui eu tenho o PS 2019 completo, aqui, então dá pra jogar o modo carreira, dá pra jogar o modo normal lá, um contra um, e às vezes um amigo meu não tem, ele tem só a versão Lite, que é a versão de graça, que só te dá a sensação ao MyClub, o que eu posso fazer é jogar online com esse meu amigo, só eu tendo o jogo, é uma função muito legal do Playstation 4, e é isso que eu vou compartilhar pra vocês, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, é que você tem que estar aí, é, entra no jogo, eu tô aqui no Pro Evolution, já abri aqui o Pass, tá aqui bonitinho o Pass, vou lá, escolho o modo que eu quero jogar, eu quero jogar aqui um Amistoso, entro aqui no Amistoso, beleza, e você tá vendo aqui, que tem essa tela, que é pra escolher os jogadores, né? O que eu teria que fazer, no caso aqui, para compartilhar o jogo com meu amigo, é apertar o botão Share do controle do Playstation, esse botão que você está vendo aí na tela, aperta ele, quando você apertar, vai aparecer esta telinha que você está vendo aqui, né? A gente tem aqui, videocliper pra você fazer um vídeo, pra você fazer uma captura de tela, que é pra você tirar um screenshot aí, do que tá acontecendo, transmitir partida pra você fazer uma live e tal, tem aqui todas essas outras opções que eu já expliquei aí, em outro vídeo aqui na JV Games, mas a gente tem esse aqui, que eu não expliquei nenhuma ainda, que chama Iniciar Share Play, quando você clicar aqui, o Playstation vai te dar essa notícia aí, essa mensagem, na verdade, né? Pra você aí, é testar qualidade de conexão, privacidade e tal, beleza, você lê aí bonitinho, pra você não perder nenhuma informação, aí você vem aqui e dá o OK, apertando OK, no momento não há outros jogadores na parte, convide alguém para a parte para usar o Share Play, você aperta OK de novo, e você vai aparecer aqui pra sua lista de amigos, e daí é muito simples, aí é só você apertar e convidar o amigo que você quiser, tá? Convido aí, que no caso aqui, ó, vou convidar o Elton aqui, amigo meu, o Elton, apertou, convidou, só que daí você tem que esperar ele entrar aí na sua parte, no momento aqui eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui a fazer essa demonstração pra vocês, tá, pessoal? Infelizmente, é isso que tá acontecendo, mas como você pode ver aqui, ó, limite de jogadores até 8, então eu posso convidar 8 pessoas pra gente jogar ao mesmo tempo aqui no Share Play, mas aí beleza, fez isso, Vai entrar aqui o seu amigo, imagina que ele entrou aqui, entrou alguém na minha tela, e pronto, assim que você voltar para o jogo, já vai estar aqui a opção do seu amigo jogar com você, tá? No caso aqui, vou fazer uma simulação aqui com a mágica da edição, plim, vai ficar mais ou menos assim, como você tá vendo aí na tela, vai ficar essa aparição aí do segundo controle, E daí os outros que você adicionar também, e você vai poder jogar aí com os seus amigos os jogos normalmente, cara, é bem de boa, é, e óbvio que vocês precisam ter uma conexão com a internet boa, tá? Não adianta você jogar com a internet de padaria, aí, que não vai dar muito certo, vocês dois tem que ter uma conexão boa, é, pra vocês poderem usufruir desse, é, desse aspecto aqui do Playstation, tá? E isso, pessoal, funciona em, acho que, não sei se em todos os jogos, acho que em todos os jogos não, mas na grande maioria dos jogos funciona, funciona no Street Fighter, funciona aqui no Pass, funciona na maioria dos jogos de luta, Então, pra você jogar aí, às vezes o seu amigo não tem lá e vocês querem jogar um contra, tal, mas o cara mora em outra cidade, ou o cara tá viajando, tal, vocês conseguem fazer essa jogatina legal aí, através do modo online, só com um comprando, é, o jogo, tá? Outra coisa aqui, que tem uma restrição, isso só funciona por uma hora, tá? Então, depois de uma hora que vocês estiverem conectados, vai cair a conexão aí, então o seu amigo vai ser expulso aí dessa, dessa jogatina, a gente vai voltar pra isso aqui que vocês estão vendo, e daí, só que o que você precisa fazer de novo é apertar o botão Share e de novo lá, é, iniciar o SharePlay e começar de novo outra sessão com o seu amigo, tá? Então, vocês conseguem jogar de uma em uma hora, aí, tipo, deu uma hora, vai cair, aí você inicia de novo, joga mais uma hora, então, você pode jogar infinitamente, só que a cada uma hora você vai ter que reiniciar o seu SharePlay, beleza? Então, é isso aí, pessoal, essa era a dica que eu tinha pra trazer aqui pra vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, por favor, deixem aí nos comentários outras dicas que vocês querem ver aqui no canal do Joinville Games, também não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação deste vídeo, e também de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, no mais era isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também, beijo compartilhado! E aí